Boa tarde para todo mundo, um prazer rever todo mundo. Nós estamos aqui no Legal Saber, mais uma vez, sempre na quarta-feira, às 18 horas. Nós estamos agora no meio de um ciclo sobre as grandes figuras do judaísmo. Sempre analisando algumas figuras, podem ser sábios, eruditos, filantropos, mulheres de grande valor. É assim em diante. Hoje, nós vamos analisar a vida de três grandes vultos. Um se chama o Maral de Praga, o outro é o Bach e o terceiro é o ministro Saúl Val. Esses três que nós vamos analisar hoje. Então, lembrando a todos, sempre vocês podem nos encontrar no Facebook, no YouTube, nesta hora, às 18 horas, na quarta-feira, estamos juntos. Quem perdeu a aula pode recuperar nessas mídias sociais ou também pode escutar no áudio no Spotify. Então, vamos começar com o Maral de Praga. Um homem excepcional, uma grande figura, conhecido pela sua santidade e sua erudição, um grande Talmitra Ham, um sábio na Torá. Quem é este Maral de Praga e o que significa a palavra Maral, para começar? Estamos falando de um homem que nasceu em 1512. Mais de 500 anos atrás, o nome completo dele é Rabi Yuda Livah. Rabi Yuda Livah. Então, quando você fala em hebraico Moreno Harav Livah, o nosso mestre, o senhor, o rabino Livah, a abreviação faz a Maharal. E ele se tornou depois o grande rabino-chefe da cidade de Praga, na Morávia, hoje na República Tcheca. Nasceu de um pai que já vem de uma linhagem rabínica muito importante. O pai dele é chamado Bezalel. E esta família, o pai dele é Bezalel, do avô Chaim, esta família é descendente do rei David. Eles têm uma linhagem muito, muito nobre. E este menino, já como pequeno, com sete anos, o Maral, cujo nome é, como acabamos de falar, Yuda Livah. Livah vem do alemão Leub, que significa um leão. Yuda e leão estão muitas vezes ligados os dois, porque se vocês olham bem no Gênesis, como Jacob abençoou seu filho juda, ele falou que você é forte como um leão. Então, Yuda e leão vão junto. Yuda Leib, em Yiddish. Yuda Leub, na verdade em alemão, faz a Yuda Livah. Esse é o nome dele. Nós chamamos ele o Maharal. O Maharal de Praga, com sete anos, já era um prodígio. Discutia assuntos judaicos de Torah, de Talmud, com grandes gênios, grandes geonim. Com dez anos de idade, tão maduro que ele era, o pai já resolve com ele quem vai ser a futura noiva dele. Havia na cidade de Praga um homem muito importante, eu diria um filântropo, um homem muito influente, um homem que tinha conexões com o rei, com todos os príncipes. O nome dele era Yaacov Raich. Desculpa, Shmuel Ben Yaacov. O nome dele era Samuel, Samuel Raich. Ele tinha uma filha que se chamava Perl. Então, esta menina, que tinha quatro anos a menos com o Maharal de Praga, pelo menos, esta menina, que naquela época tinha seis anos, já estão decidindo que vai ser a noiva dele. Ela também era uma menina muito especial. Isto, obviamente, é uma decisão entre os pais, e vamos ver como que isto vai continuar. Só vamos voltar um pouco à biografia do Maharal. Naquela época, a grande yeshiva na Polônia estava nas mãos de um grande sábio erudito que se chamava Rabi Yaacov Polak. Rabi Yaacov Polak, eu diria, o mentor de todos os grandes sábios da Polônia. Um homem excepcional, que tinha uma forma de interpretar o Talmud, que se chamava o Pilpul, muito profunda, e entrar na yeshiva dele era quase impossível. Sobre cada 25 pedidos, um era aceito. Muito difícil entrar lá. E, surpreendentemente, o Maharal de Praga, com 10 anos de idade, desculpa, com 12 anos de idade, já está aceito na yeshiva de Rabi Yaacov Polak. E lá ele vai estudar quatro anos. Quatro anos. Muito mais tarde, Rabi Yaacov Polak se orgulha. Milhares de alunos passaram na yeshiva dele. Mas ele falou que ele se orgulha de três especialmente. Um, Rabi Shalom Shachne de Lublin, o sogro do Rama. O outro, o Maharal de Praga, e o terceiro, o Rabi Meir de Padova, que falaremos ainda sobre ele, chamado Maharam de Padova. Então, o Maharal de Praga se torna um aluno nesta ijiva tão especial de Rabi Yaacov Polak. Lá ele estuda alguns anos. Entretanto, ele deixa o preparado, o que ele gostaria? A capela se prepara para o casamento. Ela também começa a estudar a Torá, e se torna uma mulher muito, muito sábia em Torá. Após esses quatro anos, ele pede a permissão para a Perla estudar mais quatro anos na capital da Polônia do Norte, que se chama Pozen, ou Poznan. Depois, ele vai estudar em Cracovia, onde ele vai estudar junto com Ramá, Rabi Moshe Isterlis, junto com Maharal, Rabi Shalom Oluria. Grandes homens. Grandes, grandes homens. Ele adora a Cracovia. Ele ficou muito impressionado como o judaísmo era forte em Cracovia. Muitos sábios, muitos eruditos, muito cavodo, muita honra pela Torá. E, finalmente, ele vai voltar para a Praga. Mas aqui acontece algo interessante. Entretanto, este Rabi Shmuel Raich, que é o futuro sogro dele, empobreceu. Fez mal negócios e perdeu toda a sua fortuna. Tudo. Ele que queria sustentar o Maharal de Praga para ter estudos muitos anos, agora não tem mais capacidade. Ele chama o Maharal de Praga, o Rabi Oseu, o Rabi Udaloib, e fala para ele, escuta, estou te liberando da minha filha, não tenho possibilidade, não vou poder te sustentar. Vamos, na verdade, terminar este laço de noivado. O Maharal de Praga refusa. O Maharal de Praga fala para ele, não se acaba um noivado por causa do dinheiro. Jamais, na verdade, a parte material deve interferir, na verdade, na parte conjugal. O Maharal de Praga, mesmo sem possibilidades, nenhuma fala que ele vai casar, vai esposar a Perla. Entretanto, a Perla já se tornou, na verdade, uma mulher muito, muito sábia. E realmente, em 1544, quando o Maharal de Praga tem 32 anos, há 4 anos, passaram desde este noivado arrumado pelos pais, quando ele tem 32 anos e a Perla tem 28 anos, eles casam. Eles casam. Ela vai sustentar a casa com uma pequena loja. Os pais da família dela não têm mais posses, nenhuma. Ela é uma mulher muito, muito sábia. E ela sustenta a casa, é um Maharal de Praga, continua seus estudos profundos. O Maharal de Praga não era apenas um que entendia e dos exegetes da Torá, da parte de legislação da Torá, mas também da parte de Kabbalah, mística da Torá, e assim diante. E olha como Deus faz as coisas. A tradição nos conta que um belo dia, um soldado, passando por lá, pela casa deles, na loja deles, deixou uma roupa nobre, com a perla. Ele falou, escuta, se eu não voltar, os soldados são chamados, as guerras não faltavam naquela época, se eu não voltar daqui um mês, dois meses, a roupa é sua. E realmente o soldado nunca voltou, aparentemente faleceu nas guerras, e naquela época era muito comum esconder na roupa o que a pessoa tem de fortunas, abriram, descosturaram, estava cheio de moedas, cheio de pedras preciosas. E agora voltou toda a fortuna da família, realmente deram grande parte do dinheiro para o sogro, o Maharal de Praga não precisava, não era um materialista, o sogro volta à sua posição importante, ele é o Parnass, Parnass significa ele é um dos líderes da comunidade judaica de Praga, uma comunidade judaica muito forte, muito importante, estamos falando da Bohemia, da Moravia, da Silésia, tudo isto, o Rabinato de Praga cuidava, são muitos judeus, ele volta a distribuir muita tzedakah, o Reb Shmuel Reich, e o casal vive feliz. Esta pele, como falamos, ela mesmo testemunhou na velhice que desde oito anos de idade jamais estudou menos que cinco horas de Torah por dia, coisa excepcional, normalmente uma mulher não estuda tanto Torah, tem que saber, obviamente, as leis que concernem as mulheres, ela tem que saber as leis como aceder às vezes ao Shabbat, cozinhar pelo Shabbat, às vezes cachrutas, leis na mikve, que é a purificação, a imersão na verdade no banho ritual, mas a mulher não estuda tanto Torah. Esta pele fala que ela nunca estudou menos que cinco horas, e no final vai ser ela que organiza todos os escritos, os manuscritos, Maral, Maral escreveu, ele foi um prolífico escritor e autor, muitos e muitos livros juntos, são milhares de páginas, quem organizou e editou para serem publicados mais tarde, até corrigiu certos textos, foi a pele, inacreditável. O Maral de Prague respondia a muitas perguntas, ele tinha a responsa, como se chama em hebraico, vinha perguntas de todos os lados, da Moravia, da Bohemia, da República Tcheca, quem redigia, quem escrevia as respostas, era a pele, uma mulher extraordinária. O Maral se torna conhecido no mundo judaico cada vez mais, agora ele já é o rabino, não somente o rabino como o Av Bedin, o chefe do tribunal rabinuco de Praga, o rabi Shmuel Reich, que é o sogro dele, tem uma posição extremamente importante, posição econômica, financeira e política, e todo mundo conhece o Maral de Prague, ele é uma figura importante. Aliás, interessante, até hoje, se vocês vão na cidade de Praga, na frente da prefeitura, tem uma estátua do Maral de Prague, e esta estátua está lá desde o regime comunista. O regime comunista, não precisa explicar, não gostam de religião, a gente sabe isto. Mesmo todos os anos que Praga era abaixo, na verdade, de um governo comunista, havia uma estátua do Maral de Prague frente à prefeitura, mostrando a importância que ele tinha. O rei da região se chama o rei Ferdinando I, ele é um católico devoto, mas muito amigo pessoal do Shmuel Reir. E aqui vai acontecer uma coisa importante na história do judaísmo da Europa Central. Naquela época, a Inquisição já existe, a Inquisição já, infelizmente, fez sua destruição no judaísmo na Península Ibérica, houve já expulsão, estamos nos anos 1550, já os judeus do Portugal e da Espanha foram expulsos, aqueles que ficaram, os novos cristãos muitos são na vida julgados para a Inquisição, as torturas que a gente conhece, os autos da fé onde queimam os judeus na praça pública. 1555, mais ou menos, por ordem papal, influência, obviamente, do santo ofício da Inquisição, os livros judaicos foram queimados na Itália. Roma, Veneza, principalmente, em praça pública pegaram todos os manuscritos, todos os livros que tinha do Talmud, já tem a impressão, e queimaram eles. E este antissemitismo vai se espalhando mais para mais países católicos. E o Papa e Roma estão pressionando que outros países católicos fazem igual e expulsam os seus judeus de seus condados, de seus países. Estão querendo que os judeus sejam expulsos da Bohemia, da Morávia, e assim em diante que fazem esta pressão sobre o rei Ferdinando. O Shmuel Reich, muito influente, achava que seria, talvez, bom pagar mais expulsos, quem sabe, com dinheiro, dando judeus, contribuindo, ou mais impostos, suborno, quem sabe, poda aliviar estes decretos. O Maral de Praga achava que o dinheiro não há solução. Se vão começar a fazer isto, a extorsão será pior ainda. então, em cada comunidade judaica, vão extortir os seus meaçando de expulsão, vão ter que pagar fortunas. E aqui vai acontecer duas histórias interessantes que vão salvar os judeus desses decretos, porque a pressão de Roma é muito forte em cima do rei Fernando, que se reúne com os bispos. E bispos antissemites naquela época não faltava. e realmente estão querendo que os judeus sejam expulsos. São cidadãos que, última categoria, não são importantes, etc. O príncipe, o rei Ferdinando, este Ferdinando I, tinha dois filhos. Um, o príncipe Ferdinando, o mesmo nome, e o outro, Maximiliano. Este Ferdinando, o príncipe, o filho do rei, num momento que se encontrou com outros príncipes da região, como é o costume nesta época feudal, chegou a eles um problema de matemática a ser resolvido. E nenhum dos príncipes era capaz de resolver o problema muito difícil. Só eles combinaram entre si que eles vão dar seis meses para tentar resolver. Quem traz a resposta, ele, na verdade, é um vencedor desta competição. É um problema complicadíssimo de física junto com matemática. Ninguém sabe responder. Esse Ferdinando andava bastante preocupado com isso. Ele queria a solução, mas não achou, quem sabe, professores catedráticos não sabiam responder. O gerente das terras dele, que ele tinha muitas terras, muitas propriedades, o gerente era um judeu. E um dia ele foi consultá-lo. E o gerente falou para ele imediatamente, você quer alguém que entende, que sabe de ciências, que sabe de matemática, que entende de astronomia, que entende de tudo, porque o homem que conhece todo o Talmud e o Talmud na verdade abrange todas as ciências, como já falamos várias vezes, o Maral de Praga, o Rabino-Chef da cidade de Praga. Imagina, ele falou, o que um judeu velho pode saber entender dessas coisas? E o gerente começou a explicar para ele o que são judeus, os quatro que eles estudam, o povo do livro, o que eles entendem. E foi trabalhando ele e no final se encontrou com o Maral, mandou sua carruagem buscar o Maral de Praga, o Maral de Praga recusou, foi com a carruagem dele, foram no final, se encontraram, mostrou o problema, na hora o Maral de Praga respondeu para ele. O Ferdinando ficou muito impressionante. Na hora respondeu, segurou-lhe uma semana no palácio, aprendeu com muita coisa, estudou o que é judeísmo, o que é torre, aprendeu, entendeu a história dos judeus, entendeu o que os antisemitas estão fazendo com o povo, quanta opressão que passa, quantos massacres e quantas expulsões, isso foi muito bom. Isso foi um dos filhos do rei. O outro, o Maximiliano, estava com dívidas enormes, não sabia gerar, gerenciar seus bens. Tinha terras, mas estava perdendo muito dinheiro, tinha um gerente alemão que estava roubando ele. No final, quem resolveu para ele foi o gerente do irmão, o judeu, que também salvou ele e conseguiu através de três homens ricos da comunidade judaica. O famoso Mordechai Maisel, que era o líder da comunidade, o líder lego, o grande filantropo Maisel que construiu a sinagoga, como a gente sabe, de Praga, que até hoje existe. Ele e mais alguns arrendaram as terras de Maximiliano, colocaram as dívidas em ordem, e isso, a terra começou a render e Maximiliano se salvou. Só os dois foram, na verdade, ajudados por judeus, aparados. São ambos os príncipes, filhos do rei, gostavam dos judeus. O próprio rei gostava dos judeus. Eles estavam tentando como escapar deste decreto, mas a pressão cristã do papa e outros era forte e no final foi decretado que os judeus têm dois anos, após dois anos serão expulsos do reinado, da Moravia. Vocês imaginam, judeus que estavam lá quase mil anos, não havia jeito, o rei teve que assinar, isso era muito pressionado, era contra a vontade dele, mas ele era minoria, e havia mais um decreto. Durante esses dois anos, judeus são obrigados a ir domingo na missa, na igreja, e escutar as prédicas dos bispos, mesmo se uma prédica antissemita. Pode imaginar uma coisa desse, um homem de culto diferente, sem respeito. O malral de Praga, quando escutou isto, juntou toda a comunidade judaica de Praga na frente da sinagoga dele, que é chamada Alt Noishul, a famosa sinagoga antiga, velha e nova, especial, e saiu da sinagoga com Talit, com aquele Charlie de Reza, com Sefer Torah, um rolo Torah na mão, assim também Mothra e Maiselak, assim também os outros professores juntaram aquilo lá, o malral fez preços de Reza, explicou o decreto, como aquele perigoso, e mandou todo a corrilá, toda a congregação jurar que jamais abandonaria o judaísmo, jamais na verdade se entregariam para outro culto, e que eles acreditam todos no Deus único, mandou todo mundo fazer as mesmas preços que se faz no final de Yom Kippur, o povo inteiro chorou, todo mundo falou, Shema Israel, depois três vezes, Baruch, Shem Kivod, Mahutok, a glória de Deus é eterna, para sempre, e falaram, Shem Kivod, o eterno é Deus, sete vezes, foi um momento especial quando todos aderiram e prometeram e juraram que jamais iam mudar de religião ou abandonar o judaísmo à religião de seus ancestrais, momento muito especial, mas o decreto está lá, e o tempo está passando, o que vai passar? Após dois anos, os judeus estão, na verdade, expulsos, o rei quis ajudar, o rei era bom, como eu falei, estava em bom relacionamento com o Maral de Praga, com os filhos também, e o rei deu uma ideia, que se mandasse uma delegação de judeus nobres, dignatários, para Roma, ir falar com o papa mesmo, ir falar com o papa, o papa era pior, na verdade, o quarto, e o papa escutou, quem foi? Foi Mordecai Tzemach, um famoso judeu, um dos judeus, três Mordecai, importante lá, Mordecai Tzemach, foi com uma delegação, o papa escutou, o papa deu uma carta especial, permitindo ao rei Ferdinando voltar para trás, anular o decreto, e o final foi que, na verdade, anulou totalmente o decreto e os judeus poderiam ficar e permanecer na Morávia, como era durante mil anos, isso era importante. A conjuntura, porém, não era fácil. Havia um bispo em Praga que se chamava Tadeus, e este bispo era extremamente antissemita, odiava os judeus num ódio virulento, e fazia de tudo se lhe podia caçar qualquer jovem da comunidade e trazê-lo abaixo de suas hadas, converter-lo para o catolicismo. Havia muitas acusações falsas que a gente conhece, esses libelos de sangue, sangue dizendo que os judeus usam sangue cristão para fazer mazot ou comida da Páscoa, absurdos total, quando a gente sabe que o judaísmo proíbe qualquer gota de sangue para ser consumida, os judeus sofriam muita opressão e muita perseguição. E o Maral de Praga viu tudo isso, assistiu tudo isso, ele era o líder máximo. E ele, uma noite, ele perguntou no sonho a Deus o que ele faz. E a resposta foi clara que ele tem o direito de recorrer à Kabbalah prática. Nós sabemos se existe a mística judaica, a Kabbalah, ela pode ser teórica, que a gente estuda a Kabbalah do Zohar, os livros do Ariza, a Kabbalah luriânica, os livros de Moshe Cordovero. Existe a Kabbalah prática, quando você usa nomes divinos, nomes de anjos para realmente criar e fazer certas mudanças na criação. Ele recebeu a permissão celeste para criar um golem. O que é um golem? Um golem é quase como um robô, hoje em dia. O golem é uma criatura feita com a sabedoria kabbalística, ela não tem todos os talentos e todos os dons do ser humano, mas é uma criatura muito, muito forte e muito especial. Esta ia proteger esta criatura, este robô, vamos chamar ele, o nome é golem em hebraico, golem significa uma criatura grande, enorme, forte, ia proteger a comunidade em Praga. Em uma bela noite, o Maral de Praga chama o seu gênero que era um coen, mais um sábio que era um levi, ele era o Israel, os três, eles foram abaixo da ponte onde aqui é o rio Vlatva, o rio que na verdade atravessa a Praga e lá o Maral de Praga preparou eles durante dias e semanas, se prepararam, fizeram imersões no mikve, se prepararam, estudaram vários capítulos do livro da criação, do livro da formação Sefer Yetzirah e chegando lá à noite, o Maral pregou lama, que havia lá na margem do rio e começou a desenhar uma forma humana. A forma humana tinha 1,80m mais ou menos, fez as pernas, fez o rosto, começou a colocar detalhes, tudo isso. Depois mandou cada um, falou que tem quatro elementos, nós sabemos que tem quatro elementos básicos. Os elementos baíquicos são terra, fogo, ar e água. Terra, Jaya Lama. Cada um desses três sábios que estavam lá representa um elemento. cada um deu sete voltas. Quando o primeiro deu sete voltas, começou, na verdade, a ver que começa a ter vida, fogo nesta criatura. Neste corpo inanimado, começou a surgir fogo, vitalidade, alguma coisa, sangue. Quando o segundo deu volta, chegou o elemento água, começou a surgir, dentro, na verdade, do corpo, líquidos. e o terceiro, quando chegou, ar, significa, insuflou com a vida. De repente, abre os olhos. O Maral de Prague escreveu com os dedos as letras emet, que significa a verdade, na frente, na fronte do golem, do robô, para ele sempre falar a verdade. Pegou um pergaminho, escreveu lá, o nome inefável, Deus colocou abaixo da língua e a partir daquele momento este golem é capaz de se levantar. Deu para ele o nome de Iosef, por causa de um caso parecido no Talmud, com os sábios do Talmud, para eles criarem, na verdade, criaturas com a Kabbalah era coisa muito fácil para eles. O Talmud nos conta de dois sábios que estavam sexta-feira à tarde, sem carne, para poder comer no Shabbat e criar um pequeno bezerro. Tudo isto com ensinamentos kabbalísticos e místicos. E a partir deste momento, o golem está pronto. E o Maral de Praga deu para ele as instruções que ele vai proteger a comunidade judaica de Praga. Esta missão dele, ele não é capaz de falar. Ele é indestrutível porque ele foi criado com a Kabbalah. Ele é indestrutível, mas o outro orador não tem capacidade de falar. Fala é somente a alma que Deus ensufla nas pessoas. Nós sabemos que a alma está escrita na verdade no livro do Gênesis. quando Deus insuflou nas narinas de Adão uma alma uma alma de vida, os nossos sábios dizem o espírito falador. Falar é algo só que Deus pode dar. Então, o Golem não falava. Falava, não. Mas, se mexia, tinha uma força inacreditável, é grande, alto, 1,80m, parecia uma forma humanada, andava com uma casquete forte, e agora ele protege a comunidade. Dia e noite, anda, o lugar dele é na sinagoga, um pequeno quarto que o Maral deixou da casa dele com várias instruções, e tem cheio de histórias, não é momento numa aula como esta que a gente está falando mais a biografia, mas não faltam histórias, uma menina, moça jovem que foi, na verdade, atraída pelo Mateus, pelo Tadeus, desculpa, para se converter. O Golem foi lá, achou o esconderijo, trouxe ela de volta para a família. Um belo dia, alguém queria acusar a comunidade judaica, preparou um porco e dentro tirou as entranhas, colocou, na verdade, um bebê morto para acusar os judeus que estão, na verdade, pegando o sangue de criança, de criança cristão, e enfiou e trouxe o porco dentro da comunidade judaica para colocar na frente da casa do Mordecai, mais elo líder da comunidade, quem descobriu o Golem de Praga. E assim, não faltam histórias, um dia alguém envenenou todas as massas que iam fazer as matzot para pensar a comunidade a comer isto, todos iam morrer. Quem descobre o Golem de Praga, o Golem do Maharal. Quer dizer, o robô que o Maharal criou, trabalhou durante dez anos, dez anos de atividade, e o povo não sofreu. Todas as acusações, todas as perseguições, tudo o que tentaram fazer estava desfeito, estava desmantelado pelo Golem que o Maharal criou, uma criatura criada com a mística judaica, com o livro da formação. Inacreditável, o Maharal do Golem de Praga ficou conhecido por essa história. Após dez anos que já não precisava, as acusações falsas diminuíram, tudo se acalmou, o povo vivia em paz, em harmonia. O rabino Maral de Praga achou que chegou o momento de retirar a vida do Golem. chamou-lhe, levou-lhe, levou-lhe para o sotão da sinagoga, mandou-lhe deitar, e naquele momento o Maharal de Praga da boca tirou o pergaminho que tinha colocado, e assim deitou lá, cobriu essa terra, até hoje está lá, tem até uma proibição de subir no sotão, hoje está tampado, mas e sabe, vários sábios, grandes homens subiram lá, e contaram que viram uma forma humana inteira, este é o Golem de Praga. Realmente, uma das grandes obras, dos feitos do Maharal de Praga, salvou literalmente, fisicamente, a comunidade dele de todos esses atos virulentos de ódio e do antissemitismo. O Maharal de Praga escreveu vários livros, várias obras, como eu disse, são vários livros, muitos deles obras filosóficas, a grandeza do Maharal de Praga, que ele era capaz de fazer uma síntese entre conceitos dos mais místicos e profundos com o raciocínio. E isso está nos livros dele, tem um livro chamado Netsach Israel, que é a eternidade de Israel, Gvurot Hashem, as grandezas de Deus. Ele tem uma explicação sobre toda a Torah inteira, se chama Gur Ariyeh. E assim, Netivot, ou lá, muitos outros livros, muitas obras extraordinárias, que são a base, na verdade, mais tarde, dos livros de Hassidut, que se baseiam, sem dúvida nenhuma, em cima do Maharal de Praga. O Tania, por exemplo, se baseia muito nos ensinamentos do Maharal de Praga. O Maharal faleceu em 1609, com 97 anos. 96 anos, nasceu em 1512, falece em 1609, como um homem já de idade, mas liderou sua comunidade durante décadas, e ele está enterrado no cimetério que está no meio da cidade. Até hoje, o gueto judaico, com todas as velhas sinagogas magníficas que tem lá em Praga, e o velho cimetério, um dos mais velhos antigos da Europa, está lá, e muita gente vem para rezar, para pedir no túmulo do Maharal de Praga, ao lado da sua esposa, pelo túmulo muito, muito frequentado, um lugar muito, muito sagrado. Isto tudo na cidade de Praga, Maharal de Praga. Passamos agora para uma outra cidade que se chama Cracóvia. Voltamos um pouco para Cracóvia, na Polônia, e vamos falar de um outro grande vulto que se chama Rabioyl Sirkis. Nós chamamos ele o Barda, que podemos explicar porquê, mas o nome incorreto dele é Rabioyl Sirkis. Sirkis vem da palavra do nome da mãe dele, a mãe dele se chamava Sara. Sara, a abrevação de Sara é Sarke, Sirke, Sirke. Então, chamavam ele Yoyl, filho da Sirke, filho da Sirke. Yoyl Sirkis, acabou ficando o sobrenome Sirkis. Ele é chamado Sarha Torá ve Hayirá, o ministro da Torá e do temor a Deus, tão grande que ele era. Nasceu em 1561, um pouco depois do Maharal, sempre no século XVI. 1561, também descendente de uma família importante de rabinos, uma linhagem rabínica, a família Yaffe e assim em diante. E ele escreveu uma obra muito importante que se chama o Bait Hadash, voltaremos daqui pouco para ele. Bait Hadash, a abreviação é Bach, por isto todo mundo chamou-lhe o Bach, mas o nome dele é Yoel Sirkis. Conta a tradição que ele era um estudoso de Torá fervoroso, extraordinário. E quando estudava a Torá havia muita santidade. E se conta que quando uma pessoa era doente e passava na frente dele, ele falava te dou agora o mérito de um estudo da Torá, o cara curava na hora, imediatamente. Tão santo, tão grande era o Bach. Vamos chamar ele agora daqui para frente o Bach. O Bach, na verdade, só o estudo da Torá dando esse mérito para alguém poder curar as pessoas. Ele nasceu na cidade de Lublin e acabou pela sua erudição se tornando rabino em várias cidades até finalmente ser chamado para Cracóvia. Mas antes disto, passou na cidade de Mejibucho, onde mais está, nasceu o Bachenton, na cidade de Lublin, na cidade de Brisk e assim diante muitas cidades e finalmente na cidade de Bels e finalmente tem muitas histórias aqui interessantes. Ele chegou a Cracóvia em 1619, então vamos repetir bem, nasceu em 1561, finalmente chega em Cracóvia. A história diz que uma das cidades que ele saiu, por exemplo, não sei se é a cidade de Bels ou de Brisk, uma delas que ele saiu, acho que talvez a cidade de Brisk, ele foi acusado falsamente que ele não estuda bastante. Qual era a história? O Bach era uma pessoa que estudava dia e noite, literalmente. Mas uma vez na noite ele estava estudando, e a vela apagou e não tinha mais velas. Não tinha mais velas. Literalmente, não tinha mais velas. Se foi procurar, então ele ficou repetindo de cor o que ele sabe no escuro. Naquela hora, justamente, uma mulher estava dando a luz, o marido saiu, o marido simples saiu da cidade para ir, para dar a luz. Ele está vendo que na casa do rabino, do rabino em Sirkis, não tem luz. Ele não está estudando toda a noite. Falavam que ele estuda a noite inteira. Ou estou lá, a noite, há três horas de manhã, eu saio, minha mulher estava dando a luz, precisava do médico, foi buscá-lo. Sem luz. Deve ser que as pessoas já não gostavam do rabino que seja, começaram a acusar que ele não estuda da noite inteira. Não é verdade. No final, tiraram ele da cidade. Mostrando a grande humildade do bar, numa das cidades que ele era rabino, tinha lá, no Bet Midrash, na casa de estudo, um homem simples que todo dia ficava estudando. Ninguém conheceu, um homem muito simples. Um belo dia, este homem simples chegou para o bar com um caderno cheio de anotações dele. e ele falou, olha, eu de vez em quando estudo, eu estou escrevendo algumas coisas, eu gostaria que o senhor dê uma olhada antes de publicar se isso é bom, se não é bom, como que é. O bar que começou a ler, maravilhas, coisas fantásticas, explicações do Talmud, perguntas, respostas adequadas, bem estruturadas, coisas profundíssimas. Ele ficou a noite inteira lendo isso, mas não é possível, este homem é um sábio, muito mais sábio que eu. Se tem um sábio desde na cidade, como posso eu ser rabino? O próximo dia ele se demitiu e falou, você está aqui na cidade, o homem que vocês não conhecem, um sábio enorme. Acabou saindo. Isso mostra a grande humildade do barco. O barco era uma pessoa muito especial e finalmente em 1619 chamam ele para a Cracóvia. E olha bem, o Shabbat anterior, ele vivia numa pobreza, uma estado que o barco ficou mais afluente, mais rico, mais confortável. Era sexta-feira à tarde quando de repente três passarinhos passaram perto do bar e como se fossem falando, cochichando algo no ouvido dele. O barco, Rebio e Sirkis, se virou para sua esposa e falou, olha, acabaram de me falar que vai vir uma delegação de Cracóvia para me pedir o rabinato lá. Prepara para hoje à noite uma janta maior de Shabbat para que vêm três pessoas aqui dignitárias de Cracóvia. A mulher falou, mas eu não tenho. Tanto não. Falou, empresta, vai valer a pena. E realmente chegou uma delegação de Cracóvia, vocês estão vendo a clarividência que tinha este homem, e chegou a delegação propondo para ele e acabou, é lá que ele terminou sua vida assumindo não só o rabinato como a Yeshiva, na verdade, se tornou Rosh Yeshiva o Avbedin de Cracóvia, que é uma cidade de eruditos. escreveu vários livros, mas a obra prima, o opus magnum dele, é uma explicação sobre todo o tur. Tur, bala turim, Yabeacob, bala turim, é um código. É sobre este código que o rabi Yosef caro escreveu o Bete Yosef. Então o rabi Yosef caro escreveu o Bete Yosef, uma explicação. O rabi Yosef escreveu o Bete Radash, o Bete Radash, uma outra explicação. Só nós temos o Bete Yosef e o Bete Radash. O Bete Radash, as acrósticas, faz o Bach. Isto é, na verdade, uma explicação profundíssima, onde ele explica não somente as leis, mas os motivos das leis. Como que eles estão na Mishnah, como estão na Gemara, na lei oral, um aprofundamento muito importante, uma obra excepcional sobre todos os quatro volumes do bala turim. Ele quis, na verdade, imprimir isto na sua vida. Parte disto, ele conseguiu o Bach imprimir grande parte da sua obra do Bach em vida, mas uma parte, o rabino que era responsável para as impressões lá em Cacovia era o Megale Amukot. Já falamos sobre ele, o rabino Nathan Shapira, o grande cabalista. Ele estava protelando, não estava deixando, não estava, e falou para os gráficos, não aceitam. se o Bach vem e ele quer imprimir, não aceitam. Até que o Bach descobriu, ele disse que todo mundo está podendo, na gráfica, se fala que não tenho, estou ocupado com outro livro, ninguém aceita o livro dele, isso é estranho. Era já a última parte. Então, ele foi para o Megale Amukot, falou, o que está acontecendo? O Megale Amukot falou para ele, eu estou sabendo a sua missão na Terra. O dia que você vai terminar seu livro, sua missão termina na Terra. E nós precisamos que você fica por aqui bastante tempo. Mas o Bach não quis saber que eles imprimiram a obra e mandou imprimir, acabou falecendo e não viu a última parte imprisa. Faleceu, mas deixou alunos na eschiva dele que ele mesmo com o tempo sustentava, porque o Bach também era sucedido materialmente, ele tinha alunos da Europa inteira, da Europa inteira. Ele foi, na verdade, um homem muito, muito importante. Na Europa, na Polônia, não vamos esquecer que havia na Polônia também aquele comitê dos quatro países, os quatro condados que regia toda a autonomia dos judeus. Durante mais de 150, 200 anos, os judeus na Polônia tinham uma autonomia total. Podiam ter, na verdade, cortes rabíricas que eram para legislar e pegavam impostos, decidiam e faziam grandes encontros duas vezes por ano em Lublin e Yaroslav. E lá que se decidia todas as decisões, e lá que se arrumava também todas as contendas, as disputas, lá tinha um bedim grande que julgava. Um deles era o Bach, obviamente. O Bach era uma sumidade grande e deixou dois filhos importantíssimos, grandes rabinos também, um em Krakow, e outro em Pinchow, deixou um testamento que ninguém toca a fortuna dele enquanto não imprimiam seus livros. O mais importante para ele era, na verdade, imprimir suas obras. O Bach faleceu com 80 anos, muito importante, rabino, chefe lá em Krakow, ele faleceu no 20 de Adar do ano 1640. Escreveu vários livros, escreveu em responsa também, porque ele respondia para as pessoas que faziam perguntas para ele, e ele tem uma matzeva, até hoje, você pode ver, quando você vai para Krakow, e tem a sinagoga do Ramã, com um túmulo do Ramã, ele vê naquele velho, velho cemeterio, você pode, naftalí de Krakow, também está lá, tem rabiomtov Heller, que é o Tosroteomtov, um dos túmulos é rabiomtov Sirtis, o Bach. Na matzeva, dele está escrito um apelido que ele foi a chsaniá shel Tora, ele foi a hospedaria onde que ficou a Tora. Tanto conhecimento nesse corpo dele, tanta, tanta erudição. Grande homem, de acordo com a nossa tradição, quando a alma dele chegou lá em cima no Gan Eden, avisaram, já antes prepararam o lugar, avisaram, deixam o lugar entrar, na verdade, o grande mestre rabi Joel de Krakow, de Krakowia. Muito, muito importante, e ele teve o mérito de ter um gênero muito importante, que também escreveu um livro que está ao lado do Taz, outro comentarista, na verdade, do código da lei judaica, o Taz, rabi David Halevi, Ture Zahav, Taz. Aqui a história é interessante, só para a gente terminar, o Bach tinha uma filha e prometeu para ela na juventude que ela vai achar um sábio tão grande como ele, como noivo. Acontece que cada um que se apresentava achava que ele não é, que não presta, não sabe tanto, no final ele viu que a bênção dele é uma maledição, ele abençoou ela para ter um sábio, eu não estava achando, e a moça já estava grande, a moça já estava mais de 20, 30 anos, estão passando, o que vai acontecer? Então ele resolveu que ele vai quebrar esta bênção, e agora ela pode casar com o primeiro que chega. E o Bach estava na sinagoga, apareceu um homem com trapos, roupas rasgadas, mas jovem. O Bach perguntou, você é solteiro? Você casaria com uma filha ou seu rabino-chefe e disse lá? O homem falou sim, poderia. Bom, depois o Bach começou a pensar, o que eu fiz? Talvez estou ignorante total, depois eu se arrependeu, mas quando a filha dele viu, o moço falou, é este mesmo, esta é minha alma gêmea que eu quero casar, acabou casando. No final, este homem que estava se disfarçando, não queria no começo mostrar sua sabedoria, era um grande, grande erudito, sua bênção se cumpriu também. Ele morava na casa do Bach e um belo dia o Bach teve uma dificuldade no estudo e ele acabou, não se conteve, demonstrou que ele sabe e esterrou o Taz e casou com a filha do Bach. Então, hoje nós vimos já dois vultos grandes, enormes, Maral de Prague e Rabiou e Sirkis de Cracóvia. Vamos terminar falando de um outro grande homem, não na erudição, mas na filantropia e também um grande estadista, também muito sábio de Júdia, um grande sábio, um homem muito interessante, estou me referindo a Saul Valle. Qual a história? A história é inacreditável, porque nós vamos ver que teve na Polônia um rei judeu, se é possível falar isso. Presta bem atenção. A Polônia, naquela época, é um lugar, como todos, feudais, tem muitos príncipes, e duques e barons e assim diante. Tinha um príncipe que se chamava Nicolás Radzivil, o príncipe Radzivil. Era um bom, vivante, indulgente, tomava, bebia, tudo que se pode imaginar ele fez na juventude. E um belo dia ele viajou para a Europa para poder gastar com toda uma comitiva, levou, na verdade, seus servos e todos. E no meio do nosso caminho ele acabou, na verdade, resolvendo que ele quer mudar sua vida, não poder ficar uma vida só de plebói e toda a vida dele, ele vai visitar o Papa. O Papa recomenda a ele que ele deveria dispensar todos os seus servos e viver como um penitente. Viver como um pedinte. Então ele dispersou todo o seu servo, todo o dinheiro, mandou tudo para a Polônia, ele está andando como um pedinte errente para alguns anos de acordo com o conselho do Papa. E assim foi andando pela Itália. Mas um belo dia ele quer voltar para a Polônia. Ele está sem dinheiro, sem dinheiro, realmente. Ele estava na cidade de Padova. Ele está desesperado, tentou explicar que ele é o conde, que ele é o príncipe de Razivild, da Polônia. Ninguém acredita, o homem parece, na verdade, sem dinheiro, pedindo dinheiro. Ele tentou, ele se lembrou que tem um povo que é muito generoso, um povo que, na verdade, sempre sustenta, ajuda os povos. ele foi falar com o rabino de Padova. Quem era o rabino? O filho do rabino de Padova. Você lembra que nós falamos do Maram de Padova, um dos grandes alunos do rabino Polak? O filho dele era agora o rabino, rabi Shmuel Yehuda. Rabi Shmuel Yehuda, o nome dele é Katzenel Bojgan. Rabi Shmuel Yehuda era o rabino. Chegou esse príncipe e começou a contar toda a história dele, que ele era um pleboi, agora está um penitente, ele não tem mais dinheiro, tem que voltar para a Polônia, ele tem muitas propriedades lá, ele tem bens, uma família rica. E o rabino acreditou. Recebeu-lhe bem, fez uma refeição farta para ele, comeu, hospedou ele, e deu, e no final o rabino deu para ele dinheiro para voltar, deu um impréscimo para ele dinheiro, qualquer que ele precisava para poder voltar. O homem não sabia como agradecer, não sabia como agradecer, não é possível. O rabino falou para ele, olha bem, eu tenho um filho que estuda na Polônia, este rabino Shmuel Yehuda, Katzenel Bojgan, tinha um filho que se chamava Saul, que era também um homem muito sábio, naquela época da Polônia teriam as melhores e shivot para estudar a Torá e o Talmud, mandou ele bem jovem para a cidade de Brisk, Brisk encontra na Polônia, naquela época era a Polônia, mas faz parte da Lituânia, e lá tem uma chifra muito grande, meu filho estuda lá, e o Shmuel Yehuda mostrou para ele uma pintura do filho, fotografia não é errada, mas pintura, se você acha meu filho, eu posso devolver para ele o dinheiro, pronto, não pediu nada, não falou, deu para ele, nem pensou nisso, tratou ele da melhor forma possível, o príncipe não acreditou, ele falou que não vai esquecer, nunca esquecer na vida dele, o príncipe voltou para Polônia, para sua família, se reergueu, perfeito, começou uma vida normal, estruturada, e agora ele foi para Brisk, e entrou nas várias shivots, até achar esse Saul, ele achou esse Saul, falou com os retores da Ishiva, falou que ele é brilhante, um menino fantástico, já teve uma educação especial na Itália, conhece ciências, conhece línguas, trabalha, conhece todo o mundo, o príncipe gostou muito, ele começou a convidá-lo várias vezes no palácio, e o menino era brilhante, o menino casou, e o príncipe ajudou, e no final, o conselheiro dele, e não só o conselheiro, como o administrador dos bens dele, este Saul acabou se tornando, na verdade, o administrador dos bens do príncipe de Razibir, não é outra coisa, ele tinha uma cabeça boa, sabia fazer negócio, sabia administrar, sabia fazer, na verdade, lucro, e assim em diante, uma mente brilhante, então, era fantástico, e todos os príncipes, já conheciam ele, todos sabiam que o administrador do príncipe de Razibir era um judeu, qual o nome de Saul, todos sabiam, em 1586, faleceu o rei da Polônia, o rei da Polônia se chamava de Batore, Batore, e como funcionava na época federal, se juntam todos os barões, e os reis, desculpa, os barões, os príncipes, os duques, se juntam, num salão especial, e escolhe um dos nobres para ser o próximo, assim era o costume, estão se juntando, acontece, não conseguiram chegar, havia dois grupos, duas facções, um era os maikis, outro era os borowskis, não estavam chegando, e a lei na Polônia é que não pode ficar o trono vacante, sem ninguém vazio uma noite, se não tem ninguém, não consegue chegar a um consenso quem vai ser o escolhido, neste caso, se escolhe um rei extempore, se chama em latim, o rei pro, o rex pro tempore, se ficar um rei para a noite, um rei para um dia, para dois dias, o tempo, até achar um outro, um rei gentil, começou a se preocupar, e queriam oferecer para o rei civil, o príncipe de você vai ser este rei, para um dia, até dois, até chegar o consenso, ele recusou, ele falou, tem uma pessoa muito melhor, que sabe muito mais, que é muito mais sábio, uma mente dotada, e talentoso, ele sugeriu quem? O Saúl, o administrador dele, que todos conheciam, e todos concordaram, e agora o Saúl se torna rei para a Polônia, para um dia, alguns dias, um dia, algumas opiniões, alguns dias, alguns dias, aparentemente, foi uma noite, um dia, até eles chegaram, e se não me engano, escolheram o rei Ziegismundo, se não me engano, então, desta reforma, o Saúl foi eleito rei da Polônia, o maior cargo, com entusiasmo, de todo mundo, e todos ovacionaram ele, longa vida ao rei, ou para curto tempo. É isto muito interessante, porque o Saúl, nesta posição, nossa tradição nos diz, que ele conseguiu fazer três leis, talvez fez mais coisas, mas para poder beneficiar o povo judeu. Até lá, a lei na Polônia era, que se alguém mata um judeu, é como matar um servo, apenas paga uma indemnização material. se matava um nobre, neste caso, ele vai ser morto. Ele conseguiu mudar esse status, quem mata um judeu é um assassino, ele vai ser morto como todo mundo. A segunda coisa que ele conseguiu, havia uma proibição para a sinagoga ser no edifício alto, tinha que ser o edifício mais baixo da cidade. Ele conseguiu que as sinagogas podem ser altas. E a terceira, que as acusações de libelos de sangue que a gente conhece e tanto sofre, não seriam mais ouvidas e não seriam mais, na verdade, dada tanta atenção. Ele ficou para pouco tempo, uma noite ou duas, mas isto é a história de Saúl. O nome dele que ele recebeu a partir de lá foi Val. Val, em alemão, significa escolhido. Ele foi escolhido. De lá, a família Saúl Val tem muitos descendentes, o Kassel-el-Buygen, muitas dinastias racínicas, muitas, e, portanto, o rabino Saúl Val, que era um sábio judeu, que era um bom judeu, mesmo na posição que ele estava administrando os bens do príncipe de Razivir, nunca esqueceu sua comunidade e sempre beneficiou eles. E o Saúl Val se tornou rei da Polônia para um dia. Então, terminamos nossa aula hoje, continuaremos na quarta-feira, sempre às 18 horas. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.